E aí galerinha, joinha, aqui quem fala Natan. E bom, já sabemos que estamos aqui com a série Minecraft, a série, MCP é a série, não é verdade, MCP é a série, MCP é o vídeo, a mesma coisa, e vamos lá então. Bom, o que vai ter nessa série? Vai ter eu com o meu irmão, talvez, seja o que quer, não vou, é, como se quis, não vou obrigar ele não, porque, como assim, a missão tá lá, acho, E aí, ó, então galera, é isso, vai ser uma série nova aí no canal, se vocês querem continuação dessa série, deixem se eu gostei e comentem, o que vocês querem para melhorar essa série? E aí, ó, volta, aí, beleza, vamos lá, ok, beleza, vamos lá, gente, galera, me desculpem se eu não ter saído o vídeo ontem, eu ia gravar minha própria plataforma, só que eu gravei 20 minutos, E o meu canal não suporta acima de 15 minutos, eu tô gravando só 15 minutos, quando é pra terminar a gravação, eu botei o meu outro só aí pra despertar, Me desculpem se você tá supor um barulhinho aí no fundo, porque eu tô em casa, né, então, desculpem isso, deixa eu gravar uma coisa no fundo. Vamos lá, vamos lá, tem que pegar muito, gente, acho que vou pegar umas 30, bom quanto de descer, mas... Vamos lá, ó, 3 caravones já, pegar 30, gente, são só mais 10, tá, vamos lá, pode ficar sem terra não, terra não, pedra não, vamos lá, Deixa aí nos comentários mesmo, 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 o que que vocês acharam dessa série, Porque a única série que eu vou fazer, brinks, também vou fazer uma série de servidores, deixem os servidores que vocês quiserem, Que eu posso tá fazendo. Então, vamos lá, então. Uma espada, aí, beleza, machado, e uma espada de pedra, beleza, aqui é, uma espada de pedra, aqui, um machado, beleza, peraí, Não precisa parar, não, eu ponto, a pó, a partir, a pá, beleza, tenta fazer duas painelhas, ai, por que que não gaste, não gaste tudo. Sim, eu gasto muito, ai, puh, é, como que eu posso fazer, gente, ó, eu não sou chique, não sou chique, eu não sou chique, Então, né, eu faço isso, como eu vou fazer um shift, gente, cês conseguem fazer isso. Tá, 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 então sai de shift, pronto. Então, vamos começar a despedir a nossa casa, hein, tá, pegou meu machado aqui, meu machado aqui, beleza, vamos lá. Gente, e deixa nos comentários se o vídeo tiver lagando também, que eu acho que isso não vai acontecer. Beleza Pera aí Ó gente Já foram Quatro minutos Bom galera, voltei E parece que dessa vez o áudio tá saindo Mas eu tô com uma Aqui agora Uma O gravador de vídeo bugou Deixa o seu like mesmo Porque Porque esse vídeo Tá sendo custo pra poder gravar Tá sendo custo, é meio de semana hoje Tá sendo custo pra poder gravar Tem porco, velho Será que vai ser pra gente pegar porco? Meu Deus Vocês querem Minecraft No PC, deixem ali Nos comentários Se eu conseguir baixar Se eu conseguir Mostra porco Por isso Pelo de carne Pra humanidade viver Porco Tem que ser isso porco Não é possível não porco Meu Deus vai cair Cair coitado Ele morre aqui ó Cheguei no critico nele Coitadinha Coitadinha Vem descalando Vem descalando Vem ficar porco não Tá parecendo mob Gente Isso é estranho Legal Ao mesmo tempo Ai 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 Ele tem Tem abóbora Depois eu vejo isso Bom galera Depois eu vou fazer um episódio Minerando Não sei se vocês querem Mas eu vou fazer Foda-se 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 Tá vamos lá Vai ser que tem Muitos ou mais Tipo Não dá pra ver O lado certo né Que não Por isso que eu tô Tô vendo o negócio Mechando ali Mas eu penso que não Movilha Não é que sim Olha aqui Nossa não Parece que não tem Ovelha aqui Nossa velho Que é muito grande Que é muito grande Que é muito grande Que é essa parte Gente Vou pegar a lança Para aqui também Para os nossos três lanças Que é a nuvem Gente Não volta aqui Eu tenho Aí só preciso Mais uma Para o Arthur Vem cá Pegar a lança Mais longe mesmo Porque Tem que ser Um mês Que maravilha Agora vou ter que voltar Agora Mano Teve três cortes Esse vídeo Agora O próximo episódio Vai ser minerando Vocês gostarem Desse tipo Comentem aí Último vídeo Aí do canal Tem algum comentário Eu não gostei disso Gostei mesmo E Antes de vocês Me perguntarem Nos comentários Se tem mod Já tem mod Lisinho Sem mod Minecraft Vanilla Sem mod Gente Sem mod Nenhum Nenhum Mod Agora Não tem mensagem Não esquece Isso Tá 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 Beleza Vamos lá Ai Fiz um Carpetentable Ai Meu coração Beleza Eu vou subir Um Duas Aí Meu Deus Eu falei É Me desculpem Se estão As que estão Minha mãe Ela vai me Perguntar as coisas Que tem Fez Tem Que Uma Duas Ai Meu Deus Ai Ai Tô Cuidando Beleza Vamos galera Vamos ver se já deu 15 minutos Se não Vou ver Capaz que No próximo episódio Que vai tá Completo Na sua casa Opção Como que Se eu não Mostra Em vídeo Se eu Fique Eu não Vou mostrar Em vídeo Porque Vocês Deve Estão Me Construindo Caso Em vídeo O que Eu vou Notar Em vídeo Não Vou Notar Em vídeo Mesmo O próximo episódio É Construindo Uma Casa Mineirando Também E Eu não sei Quem é Mas Eu vou Continuar Gravando E Gente Se for Com o Casamento A gente Vai ter que Pausar o vídeo Tá Então Desculpa Se a gente Tiver Mais Que Dois Cortes Não Vai ter Mais Dois Cortes Tá Deve ter Mais Pra lá Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Aqui Vamos lá Vamos lá Mais Tens Aqui Não De Madeira Peraí Galera Tens 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 Isso Ó Já Ta Te Lama Né Gente Tem Tens Traz De Lama Agora Galera Que Mora Por De Lama Ou Trata Agora Aqui Achei Uma Lama Busquei Uma Por Lama Gente Peraí No Tens Peraí Peraí Gente O Mofame Tá Funcionando Não Gente Tens Vou tirar o fone Ai galera, eu vou rolar Vou tirar o fone aqui Ai galera, eu tô fazendo barulho Por quê? Então galera, eu já volto Espera aí Então galera, voltei aqui Cuidado a minha espalha Nossa, como vocês viram Não, não vocês viram Não, não tem nem nem Deixa eu ver se eu quiser Pra escrever uma carta E vamos lá Não é que você tá aguentando esse calor aqui no quarto, rapaz Não, tá aguentando Não, não, não espero Vou ganhar aqui mais agora Nossa, aqui eu gravo o vídeo A gente tem um fio Fio, gente Gostou o vídeo assim mesmo Então galera, acho que daqui a pouco Voltamos nesse vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera Então Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu gostei aí Pra ajudar na divulgação desse vídeo Vai ser muito foda A divulgação desse vídeo aqui No canalzinho Comentem aí também Nas redes sociais E também no WhatsApp E em todas as outras áreas Que eu tiver aí Bom, então é isso Como é que vocês acharam Então é isso Beijo Por favor Fui